O que é o Flaviel ou é Flaviel? É Flaviel ou é Flaviel? Como que você me chamou? Como que você me chamou? Tô brava, você pega os piores ângulos Fala a foto, eu também não sei É pra ela, Flaviel, o que? Amor 3, 2, 1 Príncipe, quem é você, Príncipe? Quem é você, Príncipe? E nessa vida, agora somos dois Pensa quantos você quiser Mano, é muito de chocolate, sério 1,7 kg de chocolate Isso não são? Vou morrer Metade de chocolate branco crocante, chanchado com 9 E metade de chocolate preto com 9 E ainda tem cone de maracujá Cone trufado Gente, eu amo a vida E aí Tchau